Fala rapaziada, boa tarde, tudo bem? Nesse momento acredito que você esteja assistindo esse vídeo e eu vim trazer um tema que foi sugestionado por um inscrito aqui do canal. Ele disse, isso aconteceu e por isso ele não cantou. Ele me contou uma história e essa história eu quero passar para vocês porque pode ser algo positivo e sem dúvida pode estar ajudando o trenca-ferro de vocês no desenvolvimento, na hora de cantar, até porque isso faz parte de um aprendizado que é rotineiro, que durante todos os dias, cotidianamente, a gente está praticando para poder fazer o melhor. Bom, eu antigamente, há um tempo atrás, conversei com um cara, um amigo meu, e ele dizia que todo o trenca-ferro que ele trazia para casa parava de cantar. Eu não acreditava porque, poxa, esse cara só pode ser mão de enxadão, entendeu? Mão de enxadão é aquele cara que não entende nada de passarinho. Ele tinha os melhores passarinhos, mas ele não entendia nada de passarinho. Você está entendendo? Só sabia mesmo adquirir. E, cara, poxa, assim, eu estava em casa de bobeira, tinha acabado de chegar do meu trabalho, então eu me deitei no quarto, a porta ficou aberta, e a colega da minha esposa, que possivelmente era a esposa dele, chegou na minha casa e começou a conversar com a minha esposa, desabafar e falar das coisas da vida. Foi quando um trenca-ferro dos que eu tinha em casa cantou, ela falou, olha, eu não suporto esse passarinho, eu não sei como é que você aguenta. E ela falou assim, olha, toda vez que ele sai para trabalhar, eu pego um bebedouro, bebedouro daquele branquinho que eu tenho guardado, eu coloco água com que boa e seja o que Deus quiser. Quando a gente está perto de chegar, eu tiro o bebedouro com água com que boa e guardo no lugar que ele não sabe. Poxa, cara, o passarinho do cara estava cantando, estava arrebentando, e a esposa dele já tinha matado um montão de passarinho dele fazendo esse tipo de processo. Ele saía para trabalhar, ela colocava um bebedouro com água com que boa, os bichos não conseguiam ficar com sede, acabavam bebendo aquela água e morriam. Por isso, seu trenca-ferro não cantou mais. Talvez você saiu de casa, foi trabalhar, como aconteceu um caso com um colega meu, que a mulher disse que sem querer a vassoura voou e bateu na gaiola dele, e a gaiola caiu no chão, a gaiola quebrou, partiu no meio e o trenca-ferro foi embora. E por isso, ele não está cantando mais. Olha, também tem um fato de um amigo meu, que ele estava tendo um caso extracurricular com outra pessoa na rua, conheceu uma outra mulher, uma possível mulher na rua, e a atual, dentro de casa, descobriu que ele estava tendo um caso com essa mulher e soltou todos os passarinhos dele. Isso já é um vídeo bem conhecido que passa na rede aí, de vez em quando aí, a rapaziada pega esse vídeo assistindo aí. Por causa disso, seu trenca-ferro não canta mais. Por que você não dá aquela fruta? Por que você não dá aquele passeio? Por que você não leva ele no parque? Por que você não leva ele na casa de um amigo? Por causa disso, pela sua falta de tempo e de dedicação. Acontece muito isso nos dias de hoje. Se você quer que seu trenca-ferro cante mais, é importante, vai dar uma volta de carro? Leva ele. Pode ir a pé? Leva ele. Você vai demorar? Leva ele. É no meio da rua? Não tem problema nenhum. Você leva ele. Muita gente atrapalha o trenca-ferro de cantar. O trenca-ferro é um pássaro que ele causa uma certa problemática numa família onde tem muita gente, a casa é pequena e eles querem manter o trenca-ferro ali dentro. Um reclama, um gosta, o outro não quer ver preso e assim vai. Você que tem um trenca-ferro dentro da sua casa, você não precisa de gastar muito. Você vai ter uma gaiola igual a essa que eu tenho, quando Deus te abençoar da mesma forma que ele me abençoou. Eu não tenho dez gaiolas dessas, eu só tenho uma. E essa eu cuido com o maior carinho, porque eu dei o trabalho para conseguir. Hoje, olhando para tudo que eu vejo por aí, a facilidade que você tem, eu vejo que eu sou um cara até abençoado, porque eu tenho essa gaiola, eu tenho esse pássaro, era o que eu queria para a minha vida e hoje eu tenho. Você que tem, do outro lado, um pássaro igual ao meu, talvez você não tenha a gaiola igual a minha, eu quero dizer para você que a gaiola, ela não faz o pássaro cantar, mas ela ajuda. Que o medicamento, ele não faz o pássaro cantar, mas ele suple, ele fortalece o pássaro para deixar ele sempre na alta. Então não adianta. Eu falo, não, eu crio o meu trenca-ferro natural. O bicho está morgado dentro da gaiola, bebedou com um pouquinho de água, alimentação precária e aí se vai dessa forma. As pessoas acham que desse jeito está bom. E quando ele começar a cantar, eu puxo ele, mas aí aproveita da bondade do pássaro, que tem uma qualidade muito grande e que, sem dúvida, vai fazer um diferencial. É por isso que o seu trenca-ferro não está cantando. Por causa disso, por causa daquilo, uma série de fatores que acontecem muito dentro de casa. Quantos casamentos que não terminou, aonde a mulher disse, Olha, eu não aguento ficar mais dentro de casa com esses passarinhos. Tem um colega meu que ele criava ilegal e a esposa dele chamou as autoridades para ele. A própria esposa dele. Isso aí, com certeza, é um fato que talvez vocês não conheciam, mas eu estou passando um dado importante aqui para vocês. Sabe, o jeito que você cria, influencia. O jeito que você cria faz a diferença. Às vezes você está criando um trenca-ferro, você está achando que você tem que criar ele como se fosse assim. Estivesse cantando, ele está perto de mim. Não está cantando, ele vai ficar abandonado. Estou aqui, com o falcão, ele está tranquilinho, sossegado. Olha a estaquinha dele. Está vendo? Essa estaque eu seguro, pego nela, eu levo ela para onde eu quiser. Aonde eu precisar, ele está comigo. Isso faz o passarinho ficar fogoso, acostumar com o movimento da casa. Isso faz com que o pássaro cante mais, não tenha medo e receio. O seu trenca-ferro, ele estava cantando muito, parou de cantar, começou a cantar de novo, parou de cantar, porque ele não está com firmeza. Está trabalhando muito na gaiola, está morando muito dentro do voador. Tem um gato passando toda noite, você não vê. Entendeu? Tem algum bicho que visita a gaiola durante a noite, tenta pegar o pássaro, o pássaro acorda assustado, se bate durante a noite, você não vê. Mas o pássaro sabe o sufoco que ele está passando. Então, cara, vamos ficar ligados, porque se eu quero que o meu trenca-ferro esteja sempre bem, eu preciso vigiar, estar atento a tudo que acontece em volta dele. O meu pássaro tem que ficar onde eu escuto. Se algo estiver acontecendo, eu escuto o que está acontecendo. Ele precisa estar próximo de mim. Afinal de contas, ele está ali dentro e não tem defesa nenhuma. Por isso que o seu trenca-ferro não canta mais. Por causa disso, depois que aconteceu isso, a gaiola caiu, você não sabe o que fazer. Será que ele vai voltar a cantar de novo? Vai voltar a cantar de novo. Mas leva um tempo, porque ele tem que se recuperar daquela queda. Ele tem que se recuperar daquele susto. E nada de colocar o pássaro no mesmo local. Às vezes, você começar a observar contribui para que essas coisas não aconteçam. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Deus abençoe vocês. Vamos que vamos, é hora de criar. Valeu, galera!